Fala galera, aqui quem fala é o Jogo Verdeueno Bem vindos a mais um vídeo Dessa vez Eu tô aqui com o meu primo do Uruguai, Horácio E eu vou jogar... Não, ponete um kit Um kit? Não posso Não, por aí não, boludo Ah, tá aqui, tá aqui Há uma coisa que... Eu acho que era em este, certo? Saca madeira, primeiro saca madeira Não sei como se chama madeira em português Tá, se te puse o kit Que cada não sei quantos minutos ten uma manzana Porque aqui te vas a morir de amor todo o tempo Acá dá um tempo? Ah, agarra mais madeira Llevátela Se la rouba o negro Anda a buscar ela do outro lado Quero fazer uma coisa bem madeira Se, fala em português porque Se, fala em português Se, fala em português Se, fala em português Não sei Ah, se tem um pico Pico, pico, pico Pico, 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 pico Pico, pico, pico Ai, sabia, que salve E aí, um horno também Pico, 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 pico Pico, pico Pico, pico Pico, pico Eu sei Porque esse horno eu posso usar toda a gente E então servem as coisas Creo Sim, eu sei Eu sei Também, eu estou formando Espanhado por coisas que não fizemos Não sei Pica pedra no? Em 8 minutos Em 9 minutos Empieza isso Em 8 minutos Empieza o ca... Pica, pica, pica Madre... Piedra Piedra, pica 3 Hacemos um pico Piedra E eu pico o iron E eu vou picar o iron Iron, ouro... Não, melhor pica todo o tempo o iron Oro não piques Mas sim, pica um pouco de... Não, 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 sacá-lo Não, não, deixa a minha sala aí e ninguém te vai roubar Pica aí O primeiro passo é buscar Eu acho que só há ouro Não, não, não Aí, não, tira Para baixo também Abaixo de mim sempre Te vou dizer algo Te trolleam muitas vezes Carbão Carbão, 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 carbão Nunca piques para baixo por... Mira, se encontrou alguém Não Tá, mas anda a picar Donde não há gente Não Ok, vamos Decime em português porque não te entendo Tá, o meu primeiro que vai jogar, decimos Assim ele aprende Não Iron Eu acho que taparam a sua luz É É Mas é tua luz? Não Ei Tem mais iron Pega Eu tô falando português Mas tentando Tipo, fazer com que eu não entendo Um 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 Só tem Seis minutos antes de cair a parede Paredona Um Um Depois desse a gente vai jogar Rade and Seek Porque no Mineplex o Rade and Seek é bom Muito bom Não Po Kilbeneza Customer Não Busca Não Eu acho pouco O como é que eu estou moving Olha só Olha só Comercializou toda a merda Merda Que nada Uma vez ele morreu e ele roubou os diamantes Ele disse que uma vez um cara morreu e ele roubou os diamantes dele E te vas? Tranquilo Quero saber se era Acabo de ver a Ion Ou algo que parece a Ion Gente, se vocês não sabem espanhol então vejam se vocês conseguem entender Uau Ei, por que meu olho está fazendo o meu olho? Por que você não tapa o gão dele? Ei, estou usando o meu horno? Este é o meu horno? E qual era o meu horno? Este? Sim Sim Eu acho que não vai dar para fazer uma coisa super Sim, mas não vai dar para fazer uma coisa super Sim, mas não vai dar para fazer uma coisa super Sim Não, era assim Eeeeeee E das coisas Como pensamos Mas até que você nunca põe nesse jogo Que? Já pensei que você nunca tem as amas nesse jogo Sim Desse a dia 4 minutos Vamos jogar! A gente vai jogar um aqui Para sommer傷 Euo! Osistei pra jogar em boludo E aí não vou fazer isso porque não tenho mesa de crafting Ah, sim, tenho uma! Hierro... Tem que fazer algo Ele disse que agora tem que procurar mais Eu vou te dar uma olhada o o o o o o o e aí Ei! Diamantchis! Dos diamantchis! Fada de Dima! Solo e subite! Rápido, rápido! Rápido, rápido! Tá, a mía, eu uso o pico de hierro. Ya van a venir los negros a violar. Oh, f***! Con una manzana, con un mazal, con un mazal, con un mazal. Rápido, rápido, rápido! Vuelve al lugar! Vuelve al lugar! Pará, ¿dónde estaba mi? Hay que subir. ¿Dónde mierda está mierda? Ah, está mierda. Rápido, hay gente con armadura. Rápido, estos discos maduros. Oh, s***! Quieren daimons! There's no daimons! ¿Dónde mierda está mierda? Ahí! Vosetame encima de él! Ah, sí, sí. No estaría. Andate, andate! Anda haciendo la espada, tonto! Sí, sí, pero no tengo mi mesa, me laje abajo. No, podés usar cualquiera. Tonto. 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 Por dios! Rápido! Esa es lag! What the? Eh! Oh! 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 Oh... Oh! 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 Oh los otrosивarden del uchen O que é o campeão? O que é o campeão? O campeão? O campeão? O campeão? É esta. Há que hacerla, há que hacerla! Subir! Me caí! É algo assim. No te caigas. O primeiro passo é não ser um noob como eu. O segundo passo é tratar de ter um stack. O segundo passo é o campeão. O segundo passo é o campeão. É algo assim. Ah! Eu de que equipe sou? Verde. Você é do time verde. Está assim que encar... Como queres subir e nos matar. E se alguém te arco? E se alguém tem um arco? Vamos ver se me dá com um arco. Não podes mais subir. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Não sabia que era gente que tinha arco. Quem se faz um arco? Quem? Quem quer matar os que fazem esse tipo de... É que não me deixou terminar. Não me deixou terminar. Uns trolos. Ele vai romper o Iron. Tá, vamos. Tá bem, gente. Agora, pra encerrar o vídeo, eu só tenho que fazer uma coisa. Vai logo. Eu... 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 Vou jogar Rádio Unchique. 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 Explorando-se. sight pintor. You know that Meg. Bloquhunt. People, in... Those words are intelligent. Those words are intelligent. And boy. And boy. Too nice to see what is going GM. There is a significativastic. Terrible back. Tebergไมны. Their Regardless. Tá buscando! Ele tá buscando! Está buscando! Eu não perdi-te ele aqui. Eu não perdi-te ele aqui. J! Eu não perdi-te ele aqui. J! Ele quer me. Eu vou ser um cara. Eu não perdi-te! Eu não perdi-te! Eu não perdi-te! Você é uma tarta! Não... Sim, você é uma tarta! Câmbiate! Câmbiate um cerdo! Câmbiate um cerdo! Nunca mires para baixo! Siempre não mires para cima quando vai estar aqui! Você está girando, não é? Sim! Eu estou muito chile, porque um pouco só ando no chile! Mas ele só anda recto, então eu não posso andar assim. Eu tenho que dobrar... Para, 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 para! Para, para, para! Ei! Ei! O qual se... ... 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